Vamos ler as últimas participações, só os nomes, viu? Participaram pelo e-mail Luciene Lopes, Rodrigo Gomes, Paulo Roberto, Antônio Menezes e Sônia Francisca. E agradecemos a participação do Pedro Luiz pelo e-mail e Geraldo. Agora nós vamos fazer o sorteio. Vamos. Sorteio primeiro dos dois brindes, né? E aqui, logo depois, vai. Primeiro ganhador, Paulo Roberto Lopes fez a participação pelo e-mail. Aham. Segundo. Segundo. O Odilon Gonçalves do bairro Anchieta. Bairro Anchieta. E eu vou tirar aqui do hotel. O do hotel, todo mundo que participou para o hotel. Ou vamos ver qual o Felizardo ou o casal Felizardo. Vamos ver aqui quem é. Maria José de Paiva, do bairro Betânia. Maria José de Paiva, do bairro Betânia. Agora nós vamos ver a conclusão de todo esse vídeo feito na Noruega. A conclusão também do antropólogo, sociólogo que fez essa... É um comediante que tem essa formação e que fez esse programa na TV da Noruega. A conclusão. É um comediante que o professor do Center for Tverfaglig Kionnsforskning, Jørgen Lourensen, acha que isso é algo interessante? O que eu acho que é fascinante com esse vídeo, é o porquê que eles estão tentando encontrar o desafio de biológico para o gênero. Ásseg, hvorfor é você é tão frededinho totalmente ocupado de gêneros em gêneros? Mas você diz que a pessoa não tem o mediodos entre gênero e gêneros os interesses, você está num tipo de gêneros? Ásseg, eu devendo se o te ao conhecimento, não é? Eu devo me testar isso, não é? Eu preciso falar sobre como coisas são, e o que as coisas estão estão juntos. Hoje, tanto, não tem si é quínsa que eu não estás confiado, é um gênero de gêneros em gênero de gêneros em gêneros em gêneros em gêneros em gêneros. Outro sobre o que é reprodução do sistema. Não, porque você não acredita que essas undersöcências visam isso. Porque eles têm um link. Eles têm um link. Mas como você sabe que não é o medféte? É isso que eu não entendi. Eu digo que você não consegue saber. Mas você tem que não é o medféte. Mas você tem que não é o medféte. Esses são interesses e interesses. Como você sabe que não é o medféte? Não, minha hipótese é que não é o medféte. Não é o medféte. Não é o medféte. E aí eu trabalho do conhecimento. Mas você acha que não é o medféte? Por exemplo, sim. Isso é interessante. Isso não é um bom pesado? Isso é um pesado 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 pesado. É tudo isso que outros fazem pesado pesado? Já se perguntaram. Estou perguntando a sua pesada? Estou perguntando-se que fosse tão assim assim, se eles tiverem de melhor? Estou perguntando-se que as outras pesadas, são franquistas, é que as pesadas são franquistas, são franquistas, mas eu não percebi que eles eram franquistas, mas eles não pensavam que eles eram franquistas. Eles pensavam que tudo era um biologia. Mas, eles pensavam que os pesados norsos não eram de biologia. Por que eles eram tão franquista? E isso é tão difícil se há algo biológico aqui. Mas o mais importante é, como pesquisadores, se você não tem todas as possibilidades de compreender? É um propósito muito moderado, dizer que é uma mistura de biologia e cultura. Eu não digo que é tudo biologia, eu digo que não esqueça de biologia. Todos nós prezamos o regime democrático, que mesmo não sendo perfeito, é o que melhor realiza o bem comum no respeito às diferenças e à vontade popular. Para que esse sistema possa funcionar de fato como governo do povo, pelo povo e para o povo, é necessário que a voz de todos se faça ouvir e o governo decida de acordo com a vontade da maioria. Esta vontade deve ser soberana e respeitada, principalmente quando expressa valores e verdades constitutivas da identidade de uma nação. O desrespeito a estes princípios constitui-se em violência grave, que fere o espírito democrático e causa a desintegração do tecido social. O Plano Nacional de Educação, elaborado pelo Ministério da Educação em 2014, possui 20 propostas para a próxima década para a educação no Brasil. O plano expressa desejos e projetos que, se realizados, trarão significativas melhoras para estudantes e educadores. Nestas propostas, no entanto, incluiu-se a chamada ideologia de gênero, com o intuito de combater a homofobia nas escolas, que resulta em evasão escolar e que, na sociedade em geral, traz consequências graves e até homicídios. discordamos, no entanto, que seja necessário incluir a ideologia de gênero no Plano Nacional de Educação, ou municipal ou estadual, para combater toda e qualquer forma de discriminação, em especial a odiosa discriminação no âmbito da educação contra crianças, adolescentes, jovens, que revelam tendências homoafetivas. Toda forma de discriminação e preconceito é danosa à convivência fraterna, incluindo também a discriminação racial, de classe, de origem, de religião, etc. O sentimento discriminador habita em mentes pervertidas, em personalidades inseguras e frequentemente neuróticas. Isto vale para todos. O termo ideologia de gênero já foi rejeitado pelo Congresso Nacional, mas o MEC o incluiu no projeto enviado às secretarias municipais de educação. A ideologia de gênero postula a tese professada por alguns teóricos do passado e do presente que o gênero masculino e feminino é construído pelo indivíduo, isto é, o gênero não é determinado pelo corpo, mas pela livre decisão humana. Segundo esta ideologia, todos nós nascemos humanos independentemente do sexo biológico e a masculinidade e a feminilidade são opções que a educação deve favorecer em sintonia com os sentimentos e a liberdade pessoal. Como vimos nesses dois programas de sábado passado e hoje, esta ideologia se encaixa no pior conceito de ideologia. Não tem fundamentos científicos, antropológicos, naturais, bíblicos e teológicos. É pura ideologia. Todo mundo deve aceitar porque um grupo acha que deve ser assim. Se incluir desta ideologia no plano de educação, as escolas serão obrigadas a fornecer meios de informação e experimentação da sexualidade a partir dos quatro anos de idade para que a criança possa ter direito à escolha do seu gênero. Nós respeitamos o direito de uma família educar seus filhos conforme seus valores professados, até este, desde que respeitosos em relação aos demais. Porém, não podemos aceitar que isto passe a ser uma tarefa que os pais devam conceder ao Estado. A família, qualquer seja o seu formato, é o primeiro e fundamental espaço educativo. O Papa Francisco, nosso arcibispo Dom Valmor, a CNBB, já se pronunciaram sobre a gravidade da ideologia de gênero e suas consequências nefastas para a formação de nossas crianças. É o golpe final no modo como nós entendemos a família. Como cidadãos, respeitamos as diferenças. Como cristãos, acolhemos e amamos as pessoas diferentes e que possuem tendências homoafetivas, apesar de não concordar com suas práticas. Mas não podemos admitir que todos sejam submetidos obrigatoriamente, desde crianças, a esse tipo de educação. Eu peço, nós pedimos com urgência que todos estejamos mobilizados e pressionemos os nossos representantes na Câmara Municipal e Estadual para não aprovarem esta lei em nossas cidades e no nosso Estado. Agradeço a participação de todos. Nossos próximos três sábados serão reprises de programas já passados e, portanto, nos encontraremos ao vivo no mês de julho. E fiquemos agora com a música que vai concluir o nosso programa. Até a próxima vez, se Deus quiser. Música Música Música